Hum, infelizmente mais uma notícia triste para 2021, faleceu aos 87 anos uma das maiores atrizes brasileiras de todos os tempos, Eva Vilma. Quer saber mais? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social notícias começando. Oi gente, infelizmente na noite desse sábado 15 às 10 horas e 8 minutos faleceu a grande atriz Eva Vilma aos 87 anos. Ela estava internada em um hospital em São Paulo e foi vítima de um câncer no ovário que disseminou e levou a insuficiência respiratória. A artista estava internada desde o último 15 de abril, inicialmente para tratar problemas cardíacos e renais. O câncer foi descoberto no último dia 7 de maio. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista. Vivinha é assim, sorridente, vamos lembrar de você. Obrigado pelos momentos maravilhosos que vivemos juntos e estarão eternamente em nossos corações, escreveu um dos agentes da artista nas redes sociais. Eva era paulista, nasceu em São Paulo em 1933, filha de um metalúrgico alemão com uma portenha judia. Ela começou a trabalhar na TV na década de 1950. Foram mais de 70 anos dedicados a muitos inesquecíveis trabalhos na TV. Eu lembro dela em Altiva na novela Indomada. E você, qual o grande personagem da Eva Vilma na história da TV brasileira? Aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. É com muita saudade que a gente noticia a morte de Eva Vilma. Se inscreve no canal, bloco social notícias.